Oi pessoal, a gente continua aqui no Latinidades 2016 em Brasília e agora eu vou conversar com a Maíra Zebedo, que é conhecida como Tia Má ela é jornalista, mas também tem um canal no YouTube que bastante gente conhece Muito obrigada por começar com a gente, é um prazer Primeiro eu queria que você falasse sobre o seu canal no YouTube como que surgiu essa ideia, de onde que vem todos esses vídeos tão engraçados mas também falando coisas sérias Primeiro eu quero agradecer por estar aqui falando, é muito importante ocupar esses espaços de comunicação e poder Então os vídeos começaram de uma brincadeira, eu fui brincar com os meus amigos e aí dessa brincadeira eu percebi que falar de amor, utilizar o humor, a irreverência e a minha baianidade para falar de assuntos sérios era uma forma de empoderar as pessoas Então eu comecei a brincar, mas depois eu comecei a ver que eu poderia trazer as pessoas para a realidade falando dessas coisas e eu comecei a falar muito mais de relacionamento abusivo de superação, que as pessoas podem seguir em frente com o final de um relacionamento porque comumente a gente começa a achar que é a nossa derrota, que a gente não vai mais conseguir seguir em frente Então eu fiz muito falar sobre isso e eu quis falar isso de uma forma porque assim, eu tenho uma cara igual a qualquer outra mulher preta e assim, é muito difícil você ter uma mulher preta, você visualizar uma mulher preta como protagonista de uma história de amor ou até mesmo de uma história de dor Então eu comecei a falar sobre isso para que outras meninas começassem a ver Se ela conseguiu superar, porque eu já passei por várias decepções Então se ela conseguiu superar, eu também posso porque ela tem a mesma cara que a minha Porque uma coisa é você ver uma mulher linda, uma modelo, falando de superação Porque deve ser fácil, mais fácil para ela superar Agora imagine eu, preta, gorda, nordestina, tendo que superar Além de todos os problemas que eu já carrego Porque a gente sabe que a gente vive em uma sociedade extremamente machista, racista, sexista, xenófoba Imagine eu falando sobre isso Então assim, as pessoas olhavam para mim e diziam Poxa, é possível E essa é a minha ideia E você acha que para fazer essa questão do empoderamento, né? Que é muito forte no seu canal Você acha que direcionar isso para a mulher negra, para as pessoas negras É mais difícil do que o empoderamento para mulheres? Não, até porque assim, eu nunca falei que eu fazia empoderamento para as mulheres negras Mas o fato de eu ser uma mulher negra falando Isso por si só já é empoderamento Porque é muito difícil você ter uma mulher preta ocupando esses espaços A comunicação é poder, eu faço questão de dizer isso várias vezes Então quando você está ali, quando eu abro a boca, quando eu decido falar sobre determinado assunto Várias mulheres fazem Opa, ela está falando, eu quero ouvir Porque ela tem a minha cara A gente carece de representatividade E eu percebo isso até mesmo pela forma como as pessoas vêm falar comigo Eu recebo muito carinho E eu percebo que esse carinho é porque as pessoas estão sentindo falta de ter alguém com a mesma cara Que elas, ocupando esses espaços Então assim, eu estou empoderando apenas porque eu estou ali Então as mulheres negras olham para mim e se sentem representadas Então mesmo eu nunca falando, eu estou falando ali para as mulheres negras Mas eu estou falando para as mulheres negras apenas quando eu começo a falar Você agora está trabalhando como editora, mas você já foi repórter Eu sou repórter Você é repórter, a gente é sempre repórter Quando você saia, quando você sai às ruas para fazer reportagem Você sente que a sua imagem também é um instrumento de poder ali, estando nos lugares? Com certeza Quando você vai escrever uma matéria A forma como você escreve já está ali o seu posicionamento A gente sempre fala o tempo todo de imparcialidade Mas a gente sabe que a partir do momento até que você escolhe o assunto Por exemplo, a imparcialidade, ela é mito Começa a imparcialidade a partir do momento da discussão de pauta Do que vai entrar ou o que não vai entrar no jornal Depois de qual repórter vai escrever aquele assunto E depois da forma como o repórter ou a repórter escolhe como ela vai escrever O fato de eu ser uma mulher negra Faz com que muitos assuntos que talvez por uma outra pessoa fosse tratado de forma mais banal Comigo tem uma outra visão, uma outra conotação Porque as minhas experiências vão ser passadas ali pela forma como eu escrevo É involuntário Não tem como você não fazer isso Não se deixar levar Então assim, vai ser natural que eu tenha uma empatia por uma outra mulher preta gorda Porque é assim que eu sou Então assim, é natural que isso aconteça Talvez uma pessoa que não tenha as mesmas características que a minha Não consiga entender aquilo que eu estou falando Aquilo que aquela pessoa, que a fonte está falando Então é importante Então claro que é um instrumento de poder e eu reconheço isso E me sinto privilegiada E no seu canal do Youtube, como você pensa nos temas dos vídeos? Você tem uma pré-produção ou é uma coisa que... Nada Não sei se você já viu os vídeos, eu sou extremamente toscos Não tem edição Até porque eu ainda não aprendi a editar no celular Não tem edição, não tem roteiro Qualquer coisa me serve como tema Às vezes eu estou ouvindo algo no carro ou na rua E eu percebo que aquilo ali pode se tornar um assunto Então assim, por isso que os vídeos são super rápidos Porque eu estou com a ideia na cabeça É a ideia na cabeça mesmo, o celular ligado É dessa forma Não existe uma pré-produção Eu até acho que eu preciso agora começar a ter uma produção antecipada Porque a demanda está ficando muito grande Mas eu ainda continuo achando que essa espontaneidade Essa irreverência Essa forma tosca de fazer Essa forma amadora É o que faz com que as pessoas, inclusive, gostem mais Porque é aquela coisa Qualquer pessoa pode fazer O meu vídeo demonstra isso Os meus vídeos demonstram isso Qualquer pessoa pode fazer Qualquer pessoa pode falar dessa forma Se você tem um celular na mão Você é um digital influencer Você pode ser uma grande comunicadora Bacana Só para a gente encerrar Conta para o pessoal Como que te encontram no YouTube Na internet Então Quem quiser me seguir Chega lá Tem a fanpage no Facebook Que é Tia Mar Está lá com minha carinha No Instagram É Tia Mar Oficial E no YouTube Também Tia Mar E é isso Quero todo mundo se inscrevendo no canal Seguindo as redes sociais Porque Tia ama E Tia fica feliz De ter todo mundo lá coladinho Tia Mar